É o Major! Falando de amor! Joel C. Deus! Balança! Balança! Lá na arquibancada de longe Eu avistei uma morena Etaque, mulherão Depois de rolar o boi na parte Eu bati a minha senha Vou chegar junto na pressão Lá na arquibancada de longe Eu avistei uma morena Etaque, mulherão Depois de rolar o boi na parte Eu bati a minha senha Vou chegar junto na pressão Amor, vamo lá Pro caminhão Negra, vem me amar Vem me amar Tô querendo o teu beijo Negra, vem me amar Vem me amar Deixa eu ser teu raqueiro Negra, vem me amar Vem me amar Tô querendo o teu beijo Negra, vem me amar Vem me amar Deixa eu ser teu raqueiro Lá na arquibancada de longe Eu avistei uma morena Etaque, mulherão Depois de rolar o boi na parte Eu bati a minha senha Vou chegar junto na pressão Lá na arquibancada de longe Eu avistei uma morena Etaque, mulherão Depois de rolar o boi na parte Eu bati a minha senha Vou chegar junto na pressão Amor, vamo lá Pro caminhão Negra, vem me amar Vem me amar Tô querendo o teu beijo Negra, vem me amar Vem me amar Deixa eu ser teu raqueiro Negra, vem me amar Vem me amar Tô querendo o teu beijo Negra, vem me amar Deixa eu ser teu raqueiro Ô negra, vem me amar Deixa eu ser teu raqueiro Joel Cidês É o Major Suíga, porra, vai! A caminhão do brega Eu vou que vou Apreensando A brabo, mas não começou Eu de cantinho Ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a mão abaixo De mamar De mamar De mamar Pra onde ela vai Vai passando a mão abaixo Me vão Me mamar Me mamar Me mamar Até o dia vai Me mamar Me mamar Me mamar A caminhão do brega Eu vou que vou Apreensando A brabo, mas não começou Eu de cantinho Ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a mão abaixo De mamar De mamar De mamar Até o dia vai Vai passar Vai passar na mão abaixo De mamar Me mamar Me mamar Oh, me mamar Oh, me mamar Até o dia vai Me mamar Oh, me mamar Oh, me mamar Chama meu vulgo, bebê De mamar 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 Alô, jacaré Acertou mais uma Vai Porra, caléu Bota na pegada do majó E vai Chama a porra É o majó de mamar É o majó que mandou E vai mandar pra ela Ou vai descer na tcheca Ou vai subir na tcheca É o majó que mandou E vai mandar pra ela Ou vai descer na tcheca Ou vai subir no tcheca É o Major que mandou e vai mandar pra ela, olha que vai descer na teca Vai, 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 vem sentar pro pai, vai, vai, suiga a porra Vai, 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 vem sentar pro pai, vai, vai, é o Major Chama meu povo, bebê Machado É pra tocar no paredão É o Major que mandou e vai mandar pra ela, olha que vai descer na teca Vai, vai subindo, olha que o Major que mandou e vai mandar pra ela Ou vai descer na teca ou vai subindo Vai, 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 vem sentar pro pai, vai, vai, vai Vai, 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 vem sentar pro pai, vai, vai, vai Balança É o Major Essa daqui tocou em todo o riscafaca do Brasil, agora na versão do Major Chama Ô Juliana, hoje eu só volto pra casa, bebo Só bebo Só bebo Ô Juliana, hoje eu só volto pra casa, bebo Só bebo Chama Chama Pafosa É o Major É o Major Balança Balança Todo final de semana Oh, oh, oh Tem revoada Hoje o desante é certo na cidade, vai ter virotada Mulher gostosa, aqui tem demais Só bebezinha jogando pro pai E a novinha dançando tão muito louca A cachorrada vai rolar a noite toda E a novinha dançando tão muito louca A cachorrada vai rolar a noite toda Ô Juliana, hoje eu só volto pra casa Bebo, muito bebo Ô Juliana, hoje eu só volto pra casa Bebo, só bebo Liga o paredão, liga o paredão É o Major Todo final de semana Tem revoada Hoje é desande certo Na cidade vai ter virotada Mulher gostosa, aqui tem demais Só bebezinha jogando pro pai E a novinha dançando tão muito louca A cachorrada vai rolar a noite toda A novinha dançando tão muito louca A cachorrada vai rolar a noite toda Ô Juliana, hoje eu só volto pra casa Bebo, só bebo Ô Juliana, hoje eu só volto pra casa Bebo, muito bebo Ô Juliana, hoje eu só volto pra casa É o Major Ela tá seguindo a vida, parou de seguir você E você parou no tempo, assistindo ela viver Se arrependeu da merda que tu fez de terminar Tá foda superar Tu esperava o pior, mas foi pior que tu pensava Terminou com a menina, agora aguenta essa porrada Tu vai ver ela beijar, se mover, namorar, se esquecer em uma semana Mas o pior vai ser imaginar ela fazendo aquilo com outro na cama Tu vai ver ela beijar, se mover, namorar, se esquecer em uma semana Mas o pior vai ser imaginar ela fazendo aquilo com outro na cama Ela tá seguindo a vida, parou de seguir você E você parou no tempo, assistindo ela viver Se arrependeu da merda que tu fez de terminar Tá foda superar Tu esperava o pior, mas foi pior que tu pensava Terminou com a menina, agora aguenta essa porrada Tu vai ver ela beijar, se mover, namorar, se esquecer em uma semana Mas o pior vai ser imaginar ela fazendo aquilo com outro na cama Tu vai ver ela beijar, se mover, namorar, se esquecer em uma semana Mas o pior vai ser imaginar ela fazendo aquilo com outro na cama Valeu meu irmão, flagra e morar Tome posa, tome posa Tamo junto, parceiro Major Sucesso, meu garoto É o Major Falando de amor Brigas, intrigas, segredos de nós dois Não tem mais clima, chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal para o meu coração Você vive sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia, que é farra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento viver assim Tá fazendo mal pra mim Tu não vai me convencer Não vai não Toda hora alguém vem me falar Que você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece Esquece de mim Tá decidido Comigo é assim Eu vou ser feliz sem você Vou voltar pro Zolê curtir Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai chorar lá Vai chorar lá Vai chorar lá É o maior do sentimento Não aguento viver assim Tá fazendo mal pra mim Tu não vai me convencer Não vai não Toda hora alguém vem me falar Que você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece Não me merece Esquece de mim Tá decidido Tá decidido Comigo é assim Eu vou ser feliz sem você Vou voltar pro Zolê curtir Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai chorar lá Vai chorar lá Vai chorar lá É o maior do sedimento É o maior do É o melhor falando de amor Já são cinco da manhã, não dormi o sol nasceu E vi que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas E mesmo assim ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta ter tatina da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar um TVT com ex Sua recaída, não adianta ter tatina da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar um TVT com ex Hoje já são cinco da manhã, não dormi o sol nasceu E vi que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas em mim Que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta ter tatina da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar um TVT com ex Sua recaída, não adianta ter tatina da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar um TVT com ex É o maior Balança, balança, balança É diferente É o maior Aumenta o paredão Suiga Elas alas 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 ala alas 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 ala alas 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 al Ela chegou, ela é um perigo Só sai da mesa quando ela seca o litro Ela chegou, ela é um perigo Só sai da mesa quando ela seca o litro Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo e sobe em cima da mesa Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo e sobe em cima da mesa Ela tá beba doida Ela chegou, ela é um perigo Só sai da mesa quando ela seca o litro Ela chegou, ela é um perigo Só sai da mesa quando ela seca o litro Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo e sobe em cima da mesa Começa na cerveja, bebe a noite inteira Mistura tudo e sobe em cima da mesa Ela tá beba doida 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 Tá beba, tá doida Chama meu bubo, bebê Amar é admirar com coração Essa é a visão De alguém que ama, duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma gama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar É meu tudo, é meu bem, querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar, vou gritar Pra mundo ouvir Que eu te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Nenhuma gama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar É meu tudo, é meu bem, querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar, pra mundo ouvir Que eu te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito É o maior Pra tocar no coração Vai começar a seresta agora Liga o paredão, vai Bota aquele solinho Ei, pô! Balança! A farra começou, bora, bora esquentar Virei uma taça de gi pra minha mente calibrar Sabado, sabado, hoje eu vou tocar o terror Sabado, sabado, hoje eu vou tocar o terror A novinha descendo no chão Rodando o bumbum feio do peão Acabando a peça e a tem a tem É hoje que eu chego em cada ataque Ô, liga, 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 liga o paredão Vai, chama na pressão Vai, joga o rabetão Ô, liga, 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 liga o paredão Vai, chama na pressão Vai, joga o rabetão Ô, liga, 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 liga o paredão Vai, chama na pressão Vai, joga o rabetão Ô, liga, 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 liga o paredão Vai, chama na pressão Vai, joga o rabetão A parra começou, bora, bora esquentar Virei bota a sardinha pra minha mente calibrar Sabado, sabado, hoje eu vou tocar o terror Sabado, sabado, hoje eu vou tocar o terror A novinha tece no chão Cortando o bumbum feito peão Acabando a festa em orte em orte É hoje que eu chego em casa tarde Liga, 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 liga o paredão Vai, chama na pressão, eu jogo o abertão Liga, 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 liga o paredão Chama na pressão, eu jogo o abertão Liga, 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 liga o paredão Vai, chama na pressão, eu jogo o abertão Liga, 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 liga o paredão Chama na pressão, eu jogo o abertão Chama meu bumbum, bebê É o Major Sextou, sextou, acabou o expediente Vai começar a putaria agora Mas será se eu vou, se eu não vou Ô vontade de estourar 500, deixa quieto, vou pra casa Mas 500 não vai fazer falta, mas esse eu perderia a namorada Ô indecisão, eu sigo minha vontade, eu sigo meu coração Ô indecisão, essa dúvida na mente tá me deixando doidão Caso cabaré, caso cabaré A mulher tá ligando e as apariga tão no pé Caso cabaré, caso cabaré Tem uma voz na minha mente perguntando o que tu quer Caso cabaré, caso cabaré A mulher tá ligando e as apariga tão no pé Caso cabaré, caso cabaré Tem uma voz na minha mente perguntando o que tu quer Acho que primeiro eu vou passar em casa, depois eu vou pro ponteiro Vou estourar uns mil e ser feliz Balança! Vou vontade de estourar 500, deixa quieto, vou pra casa Mas 500 não vai fazer falta, mas esse eu perderia a namorada Ô indecisão, eu sigo minha vontade, eu sigo meu coração Ô indecisão, essa dúvida na mente tá me deixando doidão Caso cabaré, caso cabaré A mulher tá ligando e as apariga tão no pé Caso cabaré, caso cabaré Tem uma voz na minha mente perguntando o que tu quer Caso cabaré, caso cabaré A mulher tá ligando e as apariga tão no pé Caso cabaré, caso cabaré Tem uma voz na minha mente perguntando o que tu quer Caso cabaré, caso cabaré Doiga Chama meu povo, bebê Macho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.